Abordando temas como a reforma da Previdência, saúde suplementar e o futuro do mercado de seguros, o segundo dia do 21º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros que acontece na costa do Sauip foi mais uma vez um sucesso e trouxe muita informação e conhecimento para os congressistas. A gente tem trabalhado duro nessa direção, na direção da desregulamentação, na direção de flexibilizar, de buscar mais concorrência para o mercado, de olhar para os números, perguntar o que a gente pode atuar, dar transparência e credibilidade para o consumidor. É uma alegria estar aqui na Bahia, nesse lugar maravilhoso, com muito calor humano, com muita harmonia, que é algo que a gente tanto precisa para um momento tão desafiador. E a presença do corretor de seguros, a importância do corretor de seguros sempre vai ser fundamental para que a gente possa aumentar essa distribuição de seguros, levar proteção às pessoas, levar proteção às empresas, tranquilidade. E o corretor de seguros tem esse papel. Com a abertura do 5º Congresso Brasileiro de Saúde Suplementar e dando continuidade à 20ª ExpoSeg, os corretores tiveram a oportunidade de discutir temas relevantes, realizar networking, conhecer a diretoria das seguradoras, adquirir informações sobre produtos e ficar por dentro de todas as mudanças do setor. Então, quanto mais interação e discussão sobre quais caminhos devem ser escolhidos, mais transformação a gente consegue gerar juntos. O caminho do futuro vai passar pela transformação do corretor e das próprias seguradoras. Quanto mais interação houver, melhor. E o evento entrega interação, o evento entrega troca de experiência. Hoje em dia, todo mundo fala da importância da tecnologia, mas também da importância do relacionamento humano. E a gente atua forte nessas duas frentes. Ainda no período da manhã, foi apresentado à imprensa especializada o novo posicionamento da Escola Nacional de Seguros, que agora passa a se chamar Escola de Negócios e Seguros, para expandir sua atuação e atingir novos públicos. É importante nesse mundo que todo dia muda e que o futuro não é mais daqui a um ano. O futuro é hoje e que a gente possa estar cada vez mais atualizado. É muito bom estar aqui para lançarmos não só a nova grafia da nossa marca, como também vários programas que nós estamos anunciando no nosso stand. Não é apenas uma mudança de nome, mas uma mudança de postura, uma mudança de posicionamento da escola no mercado como um todo. Após mais um dia repleto de palestras, encerrando o segundo dia do evento, foi servido um coquetel para os participantes, seguido de uma apresentação do humorista Rafael Cortes, e fechando a noite, o show da cantora Ju Moraes, ambos patrocinados pela HDI Seguros. Com casa cheia e um dia repleto de atividades para os congressistas, o segundo dia do 21º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros foi um sucesso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho